Música Música Que Deus criou pensando em você Eu sabia lá que te abençoa os dinossaltos Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem pensar nos dias que me faz morrer Sem saber ter te jogado a solidão Sem saber se quero outra vida Não, não, não Música 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 Sem contar nem dias que me faz morrer Sem saber de te jogar da solidão Você quer saber se eu quero outra vida? Não, não Você quer saber se eu quero outra vida? Não, não, não Você quer saber se eu quero outra vida? Não, não 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 Não, não